Hoje, neste momento, eu vim falar sobre a questão do método Zendo, onde também eu estou estudando coaching, RPG, liderança, gestão de pessoas, gestão de processos, treinamento, usando arte cênica para empresários, para vendedores, a partir do método Zendo em si, além de diversas técnicas como a ISO 9000, 9001 e várias fundamentações modernas para as empresas de hoje. E eu tenho conchatado algumas coisas assistindo diversos vídeos, gente do mundo inteiro, até do Brasil, e tenho ficado muito feliz em relação a determinadas coisas, porque hoje nós passamos um período priorizando a questão do lucro, lucro empresarial e que o funcionário fosse simplesmente um degrau, um alicerce para esse desenvolvimento de um objetivo, de uma empresa ou da marca do dono, ou da marca do produto acontecendo dentro da sociedade. Mas hoje nós estamos começando a descobrir que um funcionário insatisfeito, um funcionário em péssimas condições, em condições precárias de trabalho, ele vai render, digamos assim, 40% do que ele rende. Então, a partir das metodologias originárias, principalmente do 5S, depois das bombas atômicas americanas no Japão, começou a se perceber que era preciso cuidar bem do funcionário. O funcionário é um ser especial, que é ele que vai gerar as atividades, inclusive monitorar até os equipamentos, para que essa empresa lá tenha um impacto, tenha uma agregação de valor social bastante importante. Por isso que eu criei o Meta 200, não só no sentido de criação de cursos de cinema, de atuação na cinema, teatro, TV, cultura, mas também para treinamentos gerenciais, para palestras motivacionais, não só para gerentes, diretores, autoridades, deputados, senadores, governadores, vice-governadores, gestores de todos os setores, professores e diretores de escolas, para que eles priorizassem também as boas condições do trabalho do indivíduo que participa desse processo. Não existe o gestor que é impositor, que é mal visto, que não recebe bem o funcionário, que não dá o direito dele de dar opinião, algo da Constituição Federal de 1998, direito ao contraditório, direito à defesa em si. Lógico que nós encontramos funcionários em rolões que querem encostar-se nas atividades, mas grande parte precisa de motivação e de integração. No método Zendo, junto com o 5S, a minha ideia é desenvolver esse tipo de trabalho para isso. Mas, objetivamente, eu vim conversar também especificamente que o método Zendo, quando eu criei em 1998, eu criei na conjunção da psicologia, porque eu sou psicólogo pós-graduado pela PUC de Minas Gerais, que é uma das vezes a maior nota de toda a universidade. Também estou cineasta, com a produção já de 13 a 14 filmes, cursos de cinema, teatro e TV, principalmente institutos fantásticos, como o Instituto Carlos Conce, gerenciando produções nacionais. Hoje eu estou na lista de cineastas e roteiristas nacionais. Eu tenho conjuntado essa psicologia junto com o Zen, porque acho que todos nós precisamos de um lugar espiritual onde a gente possa desenvolver as coisas com calma, com tranquilidade. Eu chamo isso de ponto Z, ponto Zendo ou ponto de Deus, que é o lugar na nossa alma onde o mundo é a calma. Mesmo a gente estando num festival, num carnaval, mesmo estando numa guerra. Então, dentro do ambiente de trabalho, de convivência social que a gente tem, eu desenvolvi técnicas voltadas também para a gente descobrir esse ponto e saber lidar melhor com a vida. Em terceiro aspecto do método Zendo, nós desenvolvemos a questão das técnicas cênicas, não só no treinamento da atuação do ator para ele exercer a função de técnico das emoções e não envolvidas as emoções, como 90, 95% dos métodos de treinamento de atores do mundo inteiro fazem o ator se envolver emocionalmente. E eu, como psicólogo, percebi que isso pode gerar uma fragmentação da personalidade em termos bastante acentuados, ou no mínimo uma afetação emocional. E a gente, nesse momento, não está numa psicoterapia, nem individual, nem do grupal. Nós precisamos trabalhar de uma forma eficaz. É por isso que muitos atores mundiais, nacionais, usam drogas e têm uma vida extremamente doente. Mas na frente das câmeras, dos programas de televisão, são sempre risões, alegres, são humildes, são bons. Mas na vida, dois, regrada, pelo cotidiano, eles não são assim. Então, por isso também, voltado ao momento onde a falta de ética no mundo é fundamental, e descobri que uma pessoa, que um gestor com um milhão de reais, que seja ético, ele pode fazer um milhão de realizações. Enquanto que um gestor não ético, antiético, corrupto, ele com um milhão de reais, ele bota na conta bancária e não faz nada para os outros, e sim só para você, só para ele mesmo em si. Então, a iniciativa de inserir a ética, o método Zeno tem o Zen, as técnicas cênicas e a psicologia, de inserir a ética, esse ano, no método Zeno, junto agora com o 5S, com a descoberta de que a gente precisa tratar as pessoas bem para que elas realmente desenvolvam, originou-se, inclusive, em 1999, no meu filme Um Empresário Moderno e Mais em Paz Consigo. Pasmem, eu era gerente executivo de uma entidade patronal, e pela minha análise que eu tinha, de cada 100 empresários, de grandes empresários, dos quais eu tratava, apenas 5% eu percebia que eram realmente felizes, o resto eu só vivia reclamando, lamentando a vida, botando dificuldades, com a vida amarga, cheia de problemas, cheia de estresse, cheia de depressões, de ansiedades. Então, descobri fazer esse livro, inclusive, fiz a carta ao meu tataraneto, onde eu me comprometo a minha vida a doar para que melhore a humanidade. Eu acredito na existência da terceira humanidade, que está surgindo no meio desse caos, de um lado, de um grupo extremamente violento, agressivo, onde domina determinadas questões sociais, e o outro, onde a corrupção, dentro do poder, ela destrói grande parte das vidas e diminui a felicidade dos seres humanos. Enfim, eu vou descobrir a minha pretensão, quero que você me ajude, a descobrir técnicas de formação ética, já que eu acho que o maior problema brasileiro, ao contrário das pessoas, acham que o maior problema brasileiro é a educação, para mim ela é a número dois. A primeira causa de problemas do Brasil é a questão ética, porque o Brasil é rico, o Brasil tem muitas condições financeiras, e se ele for bem administrado, de uma forma ética, usando o recurso de uma forma adequada, ele realmente pode desenvolver bastante esse país. Então, isso não só no Brasil, no mundo inteiro. O ser humano precisa ser ético para poder realmente desenvolver cada vez mais essa terceira humanidade que está renascendo no meio desse caos de gente de violência, de gente corrupta, e também de inocentes que não lutam em nada, ou têm medo de lutar para mudar essa sociedade. Nós precisamos de ter coragem, porque a nossa vida um dia vai embora. Vão vir nossos netos, tetaranetos, nas próximas gerações, e se nós não cuidarmos de nossa parte, eles vão sofrer. Então, a nossa vida, a minha vida de Herbert, é que vale a vida de milhares de pessoas. O que eu fizer vai impactar. No mínimo, você, eu tive uma estimativa, no mínimo, você vai mexer com 25 pessoas ao seu redor. Então, a sua vida não é só sua. Ela vai impactar, no mínimo, em 25 pessoas. Eu estou fazendo uma estimativa, pode ser menos, pode ser mais. Então, você pode até influenciar milhões de pessoas, se você for um líder nacional, Herbert não. Herbert apenas influencia algumas pessoas. Então, é isso que eu quero contribuir para vocês, e espero que a gente desenvolva técnicas éticas, que deveriam ter sido ensinadas pela família. Mas a estrutura montada hoje, arquitetônica, níveis, política, sociológica, é para fragmentar a família e a questão de Deus e a questão religiosa, que nos dão base para lidar melhor com a vida. Então, façamos a nossa parte. Vamos buscar técnicas, ações, para suprir um pouco a família, para dar até suporte mais emocional à família, para que a gente desenvolva a ética na nossa sociedade. É solução. Ela é que nos vai dar o maior presente que nós temos na nossa vida. Não é a nossa conta bancária. Não é o nosso poder. Não é a fama. Não é o sucesso. Não é a postura de ter cargos. Mas sim a felicidade. Muito obrigado.